A cada desafio que eu passar, vou virar uma princesa, indo de Franca de Neve até mesmo a Cinderela. Marcelo, a gente precisa virar princesa pra ontem. Eduarda, tem várias princesas que a gente pode virar aqui, mas a gente não sabe quem são nenhumas, Fih. E é exatamente por isso que a gente precisa jogar uma partida inteira de tambogás. Então se a gente jogar as tambogás, a gente vira uma princesa? Sim, 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 sim. Ah, então vambora, Eduarda. Marcelo, vai começar a primeira partida e eu quero muito virar princesa. Eu botei uma skin bem bonita de princesa. Eduarda, fica tranquila que eu sou o melhor desse mapa, tá? É só ficar parado. E se você também quer virar uma princesa assim como eu nos tambogás, é só escanear o QR Code ou clicar no primeiro link da descrição. E eu já tô qualificado, Eduarda. A gente já ganhou a primeira rodada. Segunda rodada de Angle Row, Eduarda. Eu gosto muito desse mapa. Angle Row, Angle Row. Já vou burlar aqui, ó. Já burlei pelo meio, porque eu sou bom, né? Ai, essa lama, Eduarda, vai lá no meu pé. Calma, Marcelo. A gente vai passar rapidinho. Vai passar tão rápido que a gente vai ser uma festa. É tu essa princesa fedorenta aqui? Fedorenta, é tua bunda, Marcelo. Já ficou pra trás, bebê. Já ficou pra trás. Porque eu sou o melhor jogador de tambogás do mundo. Tá bom, Marcelo. Ai, calma, calma. Eu vou burlar, vou burlar. Dica do dia. Não burlinha, pessoal. Nossa, Eduarda, a gente é muito... A gente tá muito ruim, Marcelo. Calma aí, a gente tem que pelo menos chegar até o final. Pelo amor de Deus, né, gente? Marcelo, a gente tem que chegar em tudo. Eu tenho família. Meu Deus, calma. O que foi isso, Marcelo? Eu já tô aqui na frente, Marcelo. Eduarda, eu já fui melhor, tá? Fala mesmo. Você já foi melhor muito, Marcelo. Eu sou melhor que você, tá? Calma aí, que o jogo ainda não acabou ainda. Eu posso chegar em primeiro ou não? Não, claro que não. Eu vou chegar em primeiro porque eu tô aqui na frente. Então, garota, você tá falando antes da hora, tá? Porque eu já tô chegando. É só eu pular aqui o meio... Não fecha, não fecha! Passei. Tá, pelo menos eu não cheguei em último. Olha, quase tudo, não basta. Pelo menos eu não cheguei em último. Socorro, Marcelo, socorro. Por que socorro, garota? Olha essa parte, Marcelo. Eu não sou boa nela, não. Eduarda, no Block Dash, eu dou aula. Já vou pulando aqui porque eu sou Mr. Beast, né, galera? A nova atualização que teve. Cadê tu, garota? Quase que eu caio, ainda. Ele já tá perdendo. Nem começou o jogo. Já tá perdendo. Não, não tem problema. Tô tranquilo aqui. Ai, meu Deus do céu. Quase que dá problema ali pra mim. Tá, meu, passa. Vai todo mundo passar. Não, 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 não. Eu acho que a Eduarda morreu. Calma, Eduarda, eu ainda tô vivo. A gente pode ganhar esse aqui. Ganhamos! Ai, que bom. Rapaz, nem eu sabia que eu ganhei, mas eu... Ó, dancinha da budinha. Galera, olha aqui que eu virei. A branca de neve. Ah, não, Eduarda. Eu virei um anão. Caraca, cara. Ih, Marcelo, tô achando que você não virou um anão, não. Ah, é porque são sete, né? Marcelo, já que eu sou a branca de neve, eu posso muito bem fazer isso aqui com você. E já que você é branca de neve, eu tenho que te servir, Eduarda. Toma aqui, fica à vontade. Seu diamante, tem também o celular. Eu amo, mano, você adora. A dona de neve não, né? É a branca de neve. Ó, tem o celular também pra você jogar de tambogás, porque além da branca de neve, tem mais princesa que a gente pode virar. E eu não quero mais ser, não. Não quero. Olha lá, eles me seguem, Eduarda. Olha isso. Ah, olha que bonitinho. Bonitinho? Nada. Sai daqui, gente. Vários mini Marcelinho. Vários mini Marcelinho. Não gostei não, Eduarda, vamos jogar de tambogás logo, por favor. Marcelo do céu, só tá caindo as fases que eu sou ruim, menino. Calma, Eduarda, é só você desviar aí dos aspiradores de pó automático. Acabou. Não! Já caí. Gente, eu fui o primeiro a se eliminar. Ai, eu não acredito, Marcelo, que essa responsabilidade ficou pra cima de mim. Fica, cuidado, você é boa. Ó, cuidado com a lava. É difícil, mas dá pra passar. Ai, gente. Ufa, ainda bem que eu passei. Nossa, tá quase que tocado. Marcelo, você acredita em mim, Marcelo? Eduarda, eu acredito até porque você é uma princesa. Eu sou a princesa e eu consigo fazer tudo nessa vida. Tu tá em primeiro? Eu vou nessa partida. Eu tô em primeiro lugar. Eu tô em primeiro lugar. Cuida, cuidado pra não cair. Cuidado com o muro de via, de via, perfeito. Exatamente, tô em primeiro lugar e eu vou ganhar. Gente, eu nunca vi Eduarda em primeiro lugar, meu Deus. Calma, Marcelo, calma, calma aqui. A esperança tem todos os sonhos possíveis. Ou não, né, gente? Porque vocês podem ver que ela caiu. Pois é. Ok, Marcelo, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa, pulou, pulou, sai reto, Eduarda, sai reto e vitória. Foi muito fácil, cara. Calma aqui, ainda falta mais um. Ai, meu Deus do céu. Ih, Marcelo, eu tô aqui em cima. Eduarda, esse mapa você tem que ficar o máximo de tempo aí em cima, tá? Não pode cair. Já percebeu que eu não sou tão boa nele, né? É, o objetivo é você não cair, Eduarda, então tente fazer isso, tá bom? Tá bom, vou tentar, vou tentar. Não vou prometer nada, mas pode ser que eu entregue tudo, tá bom? E por que você é uma princesa vermelha? Ganhei! Mentira! Ganhei! Gente, você é raro, fotógrafo, fotógrafo. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Ai, eu tô tão bonita. Eu tô tão linda de azul. Que nem a Cinderela. Ah, Dona Maria Eduarda, se você virou a Cinderela, eu sou agora o seu príncipe, porque eu sou o cara mais bonito do mundo e te ofereço uma tulipa, porque eu não achei rosa. Tá daqui, Fedorenço, isso não me engana não, Marcelo. Calma aí, Eduarda, agora a gente é namorado, né? Porque você é a Cinderela. Mulher, eu sou príncipe, não tá vendo aqui não, tá cega? Marcelo, a gente não tem nada a ver, Marcelo. Eu sou a princesa mais linda do mundo e eu sou isso. Eu sou o príncipe mais lindo do mundo, claro que tem a ver. Se eu sou a princesa, eu faço uma história e eu não preciso de príncipe. Gente, eu vou até jogar estambulgato pra ver qual que é a próxima princesa. Ah, Marcelo, Marcelo, Marcelinho. Ó, já tô na frente, Eduarda, já des... Eu vou pelo meio que eu sou doido, vamos pelo meio que eu sou doido. Você é doido mesmo, Fih. Mas deu certo, eu sou um doido maluco, tá? Me respeita. Se bem que todo doido é maluco. Gente, tem muita gente junto, eu tô gostando de sinal. Há muita gente, muita gente... Nossa, eu tô muito em primeiro, não tem ninguém atrás de mim. Eu tô logo atrás de você, não sei se você sabe. Calma, calma, respira. Marcelo, eu sou péssima subindo em primeiro. Eu sou ótimo, tanto que eu cheguei em primeiro. Ah, tu tá assim, né? Não, não tem ninguém. Eduarda, relaxa, não tem como perder, não tem como perder. Marcelo, isso é muito fácil. Esse eu sou expert, entendeu? Cara, eu não sou expert nesse, não. Posso falar a verdade, eu sou até ruim aqui. Eduarda, cadê você, garoto? Eu não tô nem te vendo. Eu falei que eu era expert, né, Marcelo? Ah, então isso quer dizer que você é ruim, né? Exatamente. Ó, já tô aqui na frente, vou até lançar uma banana nos outros. Toma, toma a banana. Eduarda, quem ficar ganha, quem ficar ganha. Pula o laser, não pode postar o pé no laser nessa fase do Istanbul Guide. Tá, aqui eu vou ter que pular duas vezes. Pulei e... Só tem a gente e mais o banhista aqui, ó. Só tem a gente, só tem. O banhista morreu. Só tem eu e você, Marcelo. Quem ganhou? Eu ganhei? Ah, ganhei! Olha a docinha, olha a docinha, olha a docinha, olha a docinha, olha a docinha. E vamos nadar no fundo do mar, com os meus caranguejinhos, porque eu virei Ariel. Eduarda, você virou Ariel e eu virei o peixe mais feio do mundo, não gostei. Não tem graça, Eduarda, não gostei. Você tá muito feio, Marcelo, você tá horroroso. Olha, olha que justiça, gente. Ela virou a princesa do mar, Ariel, e eu virei o peixe feio. É porque eu sou linda, Marcelo, eu sou maravilhosa, eu sou a princesa mais linda do mundo. E por que que eu preciso ser feio? Porque eu tô feio. Tá, Marcelo, mas a gente ainda precisa descobrir as outras três princesas finais. E eu tô muito ansiosa. Eduarda, para de brincar aí com o Sirigueijo e vamos jogar os tambogás. Eita, Marcelo, que esse é desafio atrás desafio, hein? É desafio atrás desafio e a gente precisa ganhar essa partida, Eduarda, senão tu não vai virar princesa. Eu vou pelo meio, eu vou pelo meio. Caraca, eu tô num lugar bom até, ó. Eu vou pelo meio porque eu burlei tudo, entendeu? Oi, Eduarda, eu tô atrás de você, tô te vendo. Nossa, você tá sozinha não, garota. Sozinha, eu nunca estou nessa vida, nesse caminho. Eu tô, é muito boa. Eu sou maravilhosa. Vamos lá, vem pra cá. Tô vendo como você é maravilhosa e boa. Eu caí no último mapa. Eu vi, eu tava atrás de você, eu cheguei primeiro. Caraca, vou até dar uma pirueta. Garoto, volta pra gente chegar, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, meu filho, calma. Gente do céu, aqui o chão. Nossa! Ai, meu Deus, tá muito rápido. Por que que a gente tá correndo assim, Eduarda? Eu não sei, Marcelo. Gente, se você não quer jogar esses mapas muito doidos, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar o primeiro link na descrição, tá? Gente, tá muito difícil passar assim, correndo. Marcelo, tá muito difícil. Tá nada, eu já tô lá na frente. Eu tô correndo. Eu tô... Corre, 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 corre. Eduarda, eu tô te vendo, tá? Tu acha que tu vai chegar primeiro que eu, né? Eu tenho que ter. Ok, passa por aqui, galera. Nosso minutinho vai chegar ali, ali no final. Ai, pula! Cheguei! Cadê você, Eduarda? Tô te vendo. Marcelo, tá complicado. Vai devagarinho, garota. Você tá muito rápido, Marcelo. É só você ir parando de andar pra frente. Corre, boa. Ah, Eduarda, tá fácil de ganhar, vai. Boa! Qualificada! Tá parecendo um pato, Eduarda. Marcelo, agora é a luta dos titões. Pera, já tem eu e você aqui no mapa. Eu e você, você e eu. Já tô tacando banana em tudo aí, ó. Nossa! Tu mitou? Nossa! Cara, tu mitou. Cara, tu mitou de uma forma. Eu nunca vi alguém fazer isso, juro por Deus. Eu nunca vi alguém fazer isso na minha voz. Olha a banana, ó! Para de me anamaiar, para de me anamaiar. Vou tacar uma banana. Toma a banana. Isso, gente, como é que passa disso? Eu nunca cheguei nessa... Nossa! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Chegou a parte difícil. Chegou a parte difícil. Só vencerá quem é melhor. Qualificado! Ganhei! Você tá gordinha? Dança, dança, dança. Quem tá gordinha? Dança, 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 dança. Oh, meu Deus! Eu sou inteligente demais porque agora eu virei a bela da bela e a fera. Que legal! E eu virei a fera. Tinha que ser... Olha a minha cara de... Tô parecendo até um tijolo. Mas, cara, o que fera é essa? Nunca vi essa fera na minha direção. É mais feia que eu já vi. Peraí! Oi, Eduardo. No filme, a bela se apaixona pela fera. E você é bela e eu sou a fera. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Peraí, saia daqui, seu beijinho de preto. Tô parecendo um pedregulho. Sai daqui, sai daqui. Vou jogar, seu bagulho. Eita, Bel. É, o que os canhão estão todas soltas. Eduarda, vamos passar disso aqui que o negócio tá freio, né? Gente, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vou passar. Nossa, gente. Você tá pensando que eu tô no meio de uma guerra aqui. Calma, calma. Mas ela vai dar tudo certo. Eduarda, tomara. Tomara que eu não tô entendendo nada o que tá acontecendo. Menino, tem que ter cuidado com isso aqui. Isso aqui é meio perigoso. Cara, aqui dá pra burlar, hein? Mas eu não vou porque eu não quero, tá? Eu tô achando meio perigoso. Eduarda, eu tô aqui, ó. Tu viu isso? Eu tô te mandando aí. Errei. Não mandou nada. Não mandou nada. Vou chegar primeiro. Vou chegar primeiro. Não! Eu quero ter que ir no primeiro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse aqui, Fih, é muito fácil. Nossa, tá cada um indo numa direção. Que eu já passei. É, e você não tá sozinha não, tá? Já toma essa barra. Passa o quê que você tá fazendo aqui, menino? Vai passando. Não é esse o objetivo? Nossa, olha o tamanho dos martelos que tem ali na frente, gente. Meu Deus do céu. Parece martelo e bolo de pingue-pongue, né? Calma, desvia, passa. Desvia, passa. Tranquilo. Só passa, Marcelo. Agora a linha de chegada tá na minha visão, Eduarda. Tá na nossa visão. Ai, tá na nossa... Mitei. Não tô nem aí que eu mitei. É, Eduarda? Tu não gosta de me zoar? Agora que chegou em primeiro, fui eu. Marcelo. Tu não vai conseguir chegar, não acredito. Vou conseguir sim. Eu vou conseguir, porque eu sou boa. Esse aqui vai ser opção aqui, tá? Marcelo, essa fase é perigosa. E só ganha um que chegar, tá? Essa fase é perigosa. Não tem gravidade essa fase, Eduarda. Tem, tem gravidade, Marcelo. É por isso que essa fase é perigosa. Olha onde é que eu tô. E tem vários lugares pra você passar, tá? Não tem só um caminho. Não, Marcelo. Eu sou bom, Eduarda. Calma, calma. Eu tô em primeiro, Eduarda. Eu tô nervoso aqui, eu tô focado, gente. Até que eu tô indo, hein? Mas calma que só ganha o primeiro, tá, Eduarda? Tá bom, mas eu tô nos planetas aqui dos anéis. Ainda? Eu ia cair, tá? Tô aqui junto com o pessoal. Gente, voltou tudo, né? O pessoal tá aqui caindo junto comigo, entendeu? É uma turma unida. Tá, vamos pelo meio, galera. Vamos por esse tubo aqui do meio. A gente chegada! É só eu chegar no meio, corre. Não! A gente chegada é do outro lugar. Meu Deus do céu, eu não sabia. Você só tinha mania de chegada. Fira-te, fira-te, fira-te. Quase eu te enriquei, meu Deus do céu. Cuspir na câmera inteira, né? Nojento. Ai, eu virei a Diana. Que coisa mais linda, gente. Ô, Eduarda, essa aí não é aquela princesa do sapo? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Eu esqueci de avisar que eu sou o sapo, ó. Oi? Ai, mas é que sapo feio. No filme, o sapo era mais bonito. Esse sapo aí tá horroroso. Eduarda, exatamente. Eu tô feio, por quê? Porque você precisa me dar um beijinho pra eu ficar bonito. Ah, que maravilha coisa de dar beijinho, Marcelo. Eu e vocês vão com isso, hein? Ué, eu sou o sapo. Essa é a história do filme, garota. Não, não, não. Eu vou jogar estambulgais porque eu não quero beijar sapo, deformar mesmo. Não, sai daqui, sai. Não tem problema, eu também quero jogar estambulgais. Eu gosto. Marcelo, nunca joguei essa fase. Eduarda, eu também não. E tem a nossa primeira vez pra tudo. E você também pode jogar aí de casa. É só escanear o que aí... Eu fiquei preso com a cara. Eduarda, eu tô te vendo. É você aqui, ó. Sou eu, sou eu, Marcelo. Eu tô tudo nervoso aqui. Nossa, essa fase é muito legal, gente. Essa fase... Tem demora passando lá na frente. O pessoal é hacker nessa fase. Não, eles são bons, Eduarda. É diferente, tá? É quase igual a hacker. É todo mundo acostumado. Ok, pula aqui. Meu Deus, tem mais dois pulos aqui. Espera, a linha de chegada tá bem aqui, galera. É só pular. Ai, quase tá errado. Vai de casa, Eduarda. Cadê você? Mentira, tu não vai passar. Eu tô te vendo, Eduarda. Falta muito pouco. Tu consegue. Não, por que que tu não pula em cima do negócio, cara? Olha, por que que tu tá pulando errado, Duda Beiru? Mas eu não pude o negócio. Gente, Eduarda não passou. Mas eu passei ali, eu vou carregar todo mundo. Bora, tô focado. Me carrega, me carrega, me carrega, me carrega. Nossa, Eduarda, a gente vai jogar agora numa das primeiras fases dos tambogais. Essa fase é muito legal. Pena que tu não vai jogar, Fih. Sou eu. Calma aí. Outra mulher já caiu ali, gente. Por que que eu ia jogar isso? Vamos. Vamos lá. Deixa eu pegar o... Fih, vai ser fácil. Vai ser tranquilinho. Eduarda, aqui eu vou burlar, tá? Menininho, isso é perigoso. Eu sei que é perigoso, mas eu sei o que eu faço. Tá entendendo? Eu sei que eu sou perigoso. Tu sabe mesmo? Claro que eu sei. Eu já passei pelo canto. Peguei o lado que tem mais. Eita! Ele tá na frente. Ó, passo por aqui. Fih, passo por ali. Passo por baixo, por cima. Por canto, perfeito. Não acredito nisso. Nossa, ainda bem que não volta muito. Ainda bem. Para de me bater, ô coisa estranha. Vamos aqui. Cabezudo. Vamos, vai, 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 vai. Qualificador. Qualificador. Eduarda, eu passei, tá? Quero dizer nada não, mas eu passei. Agora vai vir a última partida. E eu preciso ganhar ela. Ai, não é essa aqui, meu Deus do céu. Marcelo, essa você tem que deixar as pessoas fazerem por você. É o conselho que eu te dou. Eduarda, eu vou fazer por mim mesmo. Senão ninguém vai fazer por mim. Eu vou ficar ferrado. Mitei, tá bom? Marcelo. Mitei, eu vou vir pra aqui, ó. Tá, eu já sei onde é mais ou menos. Olha aquele lá, aquele cara lá, o Vox. Pra onde eu vou? Não sei, tô nervosa. É aquele ali, é aquele ali, é aquele ali. Não, ninguém vai conseguir. Caiu, um caiu. Marcelo, corre muito. Ela vai cair, ela vai cair, caiu. Nossa, todo mundo caiu. Só tá eu e o Timão e Pumba. Não, 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 não. Não, 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 cuidado. Nem que eu não. Eu mitei ainda, mandei dois. Eduarda. Pode acelerar. Aham, sim. E a próxima princesa? Foi eu? Então, a moral da história é que todo mundo pode ser uma princesa. Eu amei, eu amei. Oi, Eduarda, Eduarda, Eduarda. Eu, 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 eu também posso ser uma princesa. O que você tá fazendo? Eu tô maluco. Eu tô normal, eu tô normal. Por que eu tô rebaixado? Ai, agora eu fiquei melhorzinho, Eduarda. Agora eu posso ser uma princesa? Aham, 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 aham. Eu sou pobre e o nosso objetivo é ficar rico durante 24 horas. Ai, meu Deus do céu, Marcelo, a gente é pobre e a gente mora na rua, nesse lixão de mundo. Eduarda, você pode ficar quieta, por favor. Eu tava tirando um pochila ali, tu me acorda, doida. O que é isso, menino? O que foi? Cadê? Aonde que tá, menino? O que é isso aí, menino? Pelo amor de Deus. Esse negócio na minha cabeça é o frango que eu vou acabar de comer agora, ó. Tava gostoso. Menino, onde é que você arruma esses frangos se a gente mora no lixo? Eu tava vindo no lixo, inclusive, ó. Tem aqui, ó, casa de cachorro. Vou roubar pra mim essa casa. Menino, tá ali, deixa o cachorro. Cara, vou roubar até o cachorro pra mim. Mas, Eduarda, pra gente ficar rico no Minecraft, a gente vai pensar em jogar uma partida de Istanbul Guys. Tá preparada? Eu estou completamente preparada para esse assunto, Marcelo. E por que ele tá com esse chapéu doido? Ah, Marcelo, deixa o meu chapéu, eu não posso, não posso, não posso, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vamos jogar, vamos jogar. Vambora. Galera, vamos jogar o novo mapa do Istanbul Guys. E aqui, eu já morri. Eduarda, eu já vou pelo meio. E, ó, esse mapa aqui tem vários caranguejos, é tipo uma ilha só de caranguejo, né? Aham, aham, aham. Resumindo, então o nosso objetivo é chegar no final. Ai, cuidado, Eduarda. Marcelo, eu já vou pelo canto, porque pelo meio você já sabe. Atenção! Olha só, os caranguejos usam óculos, igual o óculos do like que eu vou botar agora, que é pra você deixar o like no vídeo. Ou seja, os caranguejos são nossos amigos. Não é não, Eduarda, que você vai chegar perto dele estimado. Bate. É tu aqui? Sou eu aqui, garota. Sou eu, sou eu aqui, ó. Vamos passar juntos, vamos passar juntos. Espera aí, espera aí, espera aí. Espero não. Ah, é? Então tá bom, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar, Eduarda. Você não quer me inspirar, Eduarda. Oi, Eduarda, parabéns. Você é muito bom no Istanbul Guys. Aqui é eu que ganhei. Eu confesso, eu fiquei nervosa. Ficou nervosa. E eu ganhei do novo mapa do Istanbul. Caraca, esse cara aqui já é grandão, né? É gigante. Jesus, agora que percebi. Meu Deus do céu, Marcelo, agora a gente tem pelo menos uma casinha. Eduarda, a gente tem uma casa muito chique. O problema é que ela é de terra, né? Não, chique você é... Você é uma palavra muito forte. Tá, Eduarda, quem tem uma casa, geralmente tem um animal de estimação. E qual que é o nosso animal? Cadê? Onde tá ele? O nosso é a mosca. Tá aqui dentro? Aqui não, não, Marcelo. Aqui fora, aqui, ó. Tá preso. A gente tem uma mosca de estimação? Fazer o que, Marcelo? A gente ainda não é rico, né, menino? Pera aí, vai soltar a mosca. Pega a mosca. Não, pega. Peguei, 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 peguei. Eu peguei. Agora essa mosca é minha. Inclusive, vou comer a mosca. Não faz de nome, menino. Não faz de nome. Ah, Marcelo, não aguento você comendo mosca, não. Vamos jogar outra partida de Istanbul, gás, pra ficar mais rico. É, Eduarda, eu tô achando que a gente pode ter uma casa um pouco melhor. Porque até agora a nossa casa é de terra. Olha o mapa do caranguejo aí de novo. A gente só precisa ter chegado no final, Eduarda. Filho, eu vou chegar é com tudo. Pelo canto, né? Tô vendo, Pedro. Pelo canto. Ah, caí na água perfeita. Marcelo, é que assim. Uma vez na minha vida, eu fui tentar passar pelo meio. E aí eu consegui passar até. Só que eu não consegui chegar até o final, porque eu perdi. Eu também. Acabei de voltar tudo do início, gente. Meu Deus do céu, como que eu tô tão ruim assim? Eu era bom. Agora eu tô ruim. Aí depois eu fico bom de não tô entendendo mais nada. Marcelo, eu tô morrendo na água toda hora. Não, isso é bom, não é? Claro que não, se eu tô morrendo. Ah, é verdade, gente. Ó, eu tô em cima do caranguejo aqui, Fedorento. Obrigado, baixo água. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, palma, palma. Palma, por que palma? Esse caranguejo não bate palma? Bate sim, tem pra bater palma. Tá vendo? Cara, desiste de vir por aqui. Marcelo, eu já tô aqui na partinha dele aqui, ó. Você tá perdendo é tempo. Gente, eu tô perdido, sério. Eu tô preso, tô preso, vamos ao salvo. Marcelo, você tá aí. É, como é que eu... Como é que eu tô preso no amarelo? Eu não consigo sair daqui, eu vou ter que voltar. Marcelo, é só seguir o caminho. Menino, tô te vendo. Gente, eu tô preso. E eu já me qualifiquei. Caraca, eu tô preso, Eduarda, é sério? Marcelo, Marcelo, calma, calma. Você tá seguindo. Isso, pronto. É, agora não dá mais. Eu tô preso. Você desesperou um pouquinho. Ai, meu Deus. Que casa mais linda, gente. Olha aí. Ô, casa feia da molesta. Ela é rosa, Eduarda. Eu quero coisa chique. Eu quero diamante. Marcelo, ela é rosa. Ela tem um tapete rosa. Aqui tem o quê? Tem um celeiro pra botar animais. Vou botar todos os meus porquinhos aqui. Eu acho que não vai caber tudo, não. Porque eu tenho muito. Mas, enfim. Olha, tem até uma caminha separada pra você. O que é separada? E ele é azul. Eu não vou dormir contigo, não? Claro que não. Eu não. Ah, não é caminha. Pelo menos a minha cama é azul. Ó, a casa é rosa. Eu não gostei. Ela tem ferro. Já é um pouco mais chique. Mas, Eduarda, a gente agora tá com roupa normal. Não tá rasgada. Finalmente. Essa roupinha aqui tá linda. Tirei a barba, né? Finalmente. Eu tenho cueca. Tu tava de barba? Ué, mas eu tô nozinhando que eu tinha uma barba grandosa. Meu Deus. Marcelo, já que você quer uma casa, né? Mais de rica. Mais rica, mais rica. Então vamos jogar mais uma partida, né? Fazer o que eu nem queria mesmo. Vambora, Eduarda. Vambora pros tabogás que eu quero ficar rico no Minecraft. Olha o caranguejo aí de novo, Eduarda. Eu não quero ferver agora. Eu não quero. Quem não entendeu, o avião caiu no meio de uma ilha. No meio da ilha? E essa ilha é a ilha dos caranguejos. Exatamente. O que que tem na ilha dos caranguejos? Caranguejos. Exatamente. Isso é bom, hein, menino? Você espera. Ó, tem uma asa ali do avião, entendeu? Pegando fogo, tá? Marcelo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que quem derrubou foram os caranguejos. Ah, tá. Os caranguejos, já tá. Você já vai botar com o crime do caranguejo. Ok, vamos passar aqui. Eu já tô na parte do caranguejo gigante dos tabogás. Gente, eu vou pelo meio. Vou chorar, porque felicidade. Eu vou aqui pelo meio, pelo meio daqui, ó. Meio perigo? Calma, tem que esperar. Calma, tô na ilha. Tô na ilha. Eu tô tranquilão aqui na ilha. Pode falar, mas tem ninguém me atrapalhando. Marcelo, olha onde eu tô. Nossa, vem. Pula, pula os caranguejos. Calma, não, não, não. Calma, não, vou por aqui. Eu botei tudo. Voltou tudo, Marcelo. Voltou tudo, Marcelo. Por causa disso, Marcelo. Eu vou ficar aqui te esperando, tá? Aqui, Eduardo. Tô de volta. Perdão. Perdão. Ah, tá, tá bom. Vamos. É melhor, né? Qualificar é melhor. É melhor que ficar pra trás, né? Mais seguro, né? Que eu diria. Marcelo, as coisas estão começando a melhorar. Pode falar a verdade. Até melhorou, Eduardo. Olha o saco de dinheiro na minha mão, Fih. Eu tô rico. Fih, Fih, a gente tá todo mundo rico. Tamo rico, misturamos no norte. Todo mundo no saco de dinheiro. Atencione de detalhe. Olha esse detalhe de diamante aqui, Eduarda. Fih, a gente tá tão rico, tão rico, tão rico. Que a nossa casa tem detalhes de diamante. Tem uma mosca aqui dentro, né? A gente não esquece do passado. Não mata não, gente. Ela é... Eu só dei um carinho. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem até uma piscina. Ó, tem uma geladeira. Sim, não sei porquê, mas tem. Ou é que a área é gourmet. Gourmet, é, é, é. Gente, a gente tá tão rico que a gente usa ouro como detalhe, como decoration. Como pilastra de sustentabilidade. Sabe nem falar, né? Tá rica, mas tá muito pouco de vez. Tadinho. Mas olha só, Eduarda. Eu acho que a gente ainda pode ficar um pouco mais rico. Porque tá bom. A gente tem uma casa de diamante, de ouro. Temos dinheiro, né? Como você pode ver. Mas a gente não tem carro. A gente não tá vestido bem ainda. Tua roupa tá feia. Não, minha roupa tá normal, né, Marcelo? Não tem como minha roupa fica feia. Minha roupa é essa? E essa é feia. Caramba, não. Minha roupa é feia. Para com isso. Vamos com os tobogás. Para. E, galera, vamos para mais um mapa. Agora eu vou pelo meio. Vamos pelo meio, Eduarda. Eu quero ver a tua habilidade. Vamos junto, vamos junto, vamos lá. Vamos junto, vamos lá, vamos lá. Pulou perfeito e esperou. Pulou perfeito e esperou. E legal que o que tá na pata do caranguejo é parte da vida. Agora dá pra pular. Nossa, nós quase morrem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, calma, Marcelo. Eu tô nervosa. Ui, ui. Consegui a mandada. Vamos pelo meio de novo aqui. Vamos pelo meio de novo aqui, gente. Vamos desapegar. Aqui eu tenho um truque, Marcelo. Tem que vir por aqui, ó. Ai, Eduarda. Boa, não dá pra pular pra cá. Agora pula aqui pra cá direto. Aí agora, não. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Já tô lá na frente, cara. Calma que isso, boa. Aqui eu não vou arriscar. Eu já arrisquei. Eu já tô aqui, ó. Cheguei em primeiro, sabe o quê, galera? Eu me arrisquei. Eu botei minha vida em jogo. E a Eduarda que chegou em primeiro, pô. Pô, você ficou aí falando pra caramba, Eduard. Se quer primeiro lugar, você quer ficar se mostrando. Eu fui lá e venci. Calma, Eduarda. Você fica se achando. Beleza, galera. Agora a gente tá aqui no mapa do Mr. Beast. E eu vou ganhar. E, galera, o Mr. Beast agora tem uma skin nova, toda dourada. Eu quero essa skin. É, galera. E pra você ganhar essa skin, você precisa baixar o Istanbul Guys no primeiro link da descrição pra ajudar com a gente. Ai, quase que bom. Beleza. Já tô vendo a linha de chegada. Ela tá longe, mas eu já tô vendo, Eduarda. Eu também tô assistindo ela aqui. Assim não, né? Vendo? Porque assistir, eu assisto o vídeo da Duda Berude. É, isso aí. E, ó, já cheguei aqui na parte do rolo. Nessa parte, a gente não pode... Marcelo, eu tô nervosa. Eu tô perdendo tudo. Maravilha, Eduarda. Eu tô fazendo mais que necessário. Marcelo, eu tô nervosa. Eu tô perdendo tudo. Pois não fique, mulher. Não... Oi! Tá bem, tô bem. Olha a linha de chegada, Eduarda. Já tô chegando e você ainda tá lá no começo do mapa. Passei. Eu tô nervosa, Marcelo. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Marcelo, eu tô vendo que eu não vou conseguir passar. Mas eu tô nervosa. Eduarda, você não tá vendo. Você tá jogando. Eu que tô vendo a tua derrota aí. Calma, agora eu vou passar. Agora eu tenho fé. Agora eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou passar. Calma, meu Deus. Deu certo. Deu tudo certo, gente. Eu não sei como deu certo, mas deu certo. Tá tudo bem. Relaxa. Quais brincadeiras. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Chegamos, Eduarda. Meu Deus do céu. Olha essa casa. Marcelo, tem uma estátua só. Cadê a minha estátua? Só tem tudo de estátua? Claro que sim, o vídeo é meu. E esse aqui é o meu avião. A gente tem um avião. A gente tem uma casa do estado. Esse avião, ele nem funciona, Eduarda. Meu Deus do céu. Gente, como que para, Eduarda? Marcelo, você agora tem que pousar. Você vai para a mão. Sai da frente, Eduarda. Estacionei, estacionei. Caraca, né? Marcelo, a casa é mega segura, né? Marcelo. Olha os lasers, Eduarda. Vamos entrar aqui. Vamos, vamos entrar. Não tem porta na casa, Eduarda. Desde quando você tem uma casa segura, cheia de diamante, sem porta? Aí eu não sei, né? Foi a vida que me deu. Vou acertar. Não, não. Eu tenho uma porta aqui na minha maletinha, que estava aqui na minha mão o tempo inteiro. Sim, eu tenho uma maleta só minha de dinheiro, tá bom? Porque eu estou rindo agora. Caraca, gente. E olha, deixa eu usar aqui a portita. Deixa eu botar ela bem aqui, posiciona. Prontinho. Porta segura. Pode entrar, Eduarda. Fica à vontade. Deu super certo, gente. É. Eduarda, pode entrar na casa. Eu estou tentando, Marcelo. Cadê a chave da porta? Não, então, o vendedor falou que ela é tão segura que ela não tinha chave. Ah, agora eu entendi. Oi. Eu não, eu consegui entrar na minha casa. Corre! Corre, Guilherme. Corre, Guilherme. Corre, Guilherme. Minha, ela vai ficar fechada. Ah, não. Oxi. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Está na sua mão. Ah, não. Sai, Dani, Dani. Vem aqui, bota aqui. Guada. Fiz cala da Zeva. E aí. Agora a gente não tem mais nada, né? Agora, pelo menos a gente tem sabe o quê? Paz, saúde, sossego. É um cabrito aqui. Ah, a gente tem um cabrito de chapéu. Vamos embora. Vamos embora. Ai, o urso, meu Deus do céu. Eu pego o urso, eu pego. Pega ele. Não dá para pegar o urso, não. Ele é muito pesado. Meu amigo está roubando todos os meus diamantes. E agora eu vou ficar cada vez mais assustadora para trollar ele. Galera, hoje é dia de trollar o Marcelo. Sim, eu quero trollar ele. Mas eu não estou nada assustadora, está vendo? E ele está ali, ó, bem na sala. Só dando uma de... E triagem de avião. E para eu ficar mais assustadora, eu preciso ir para o Estambulgrave. Galera, o Marcelo nem percebeu que eu cheguei ele para uma partida para eu trollar ele. Marcelo, é você. Oi, guarda. Caraca, muito tempo que você não me chama para jogar Estambul, hein, garota. Verdade, né? A gente tem que jogar mais vezes. Ó, eu estou de coelho... Mas é laser dash também. É tudo dash. É laser, é block. E eu estou de skate de coelho. Eu sou maluco. Tu é o coelho de skate? Meu Deus do céu. Eu amo essa skin, tá? Não critica ela, não, por favor. Entendi. Eu percebi que você... Você pode não criticar ela, mas você está me incomodando. Não, não estou criticando, não. Não, mas assim, né? Já criticando. Entendi, tá. Foi bela as suas palavras. Mais bela do que as suas palavras é a minha vitória. Sua vitória o quê, Marcelo? Eu também ganhei junto contigo. Calma, mas ela não acabou. Foi só a primeira fase. Pois é. Voltamos. Hum, Eduarda, nesse aí você fica nervosa. Marcelo, o que foi? Com o quê? Não, Marcelo, eu não gosto dessa fase. Eu sei, você é ruim nessa fase. Eu sou ruim. Eu sou diferenciada. Galera, se você quer ser assim tão bom igual eu no Estambul, guys... Boa, Eduarda é horrível. É só escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela ou clicar no primeiro link que está na descrição, viu? Ih, caiu. Para aqui na minha frente. Vai, vai, fica. Eduarda, agora quem chegar é o vencedor, tá? Então eu já vou chegar porque eu vou te vencer. Tá bom. Aham. Mentira que eu fiquei preso para trás. Ih, massa. Ih, todo mundo ficou preso. Mentira, eu caí. Gente, ninguém está conseguindo passar. Agora ninguém vai passar, né? Não, galera, vamos ser justos, né? Mas ninguém sabe esperar. Eduarda, vamos no YouTube. Fica aqui. Por que que tu caiu, garota? Ninguém está passando, Eduarda. Ah, eu estou conseguindo. Ô, galera, vocês estão tudo forçando para um lado só. Vem pra cá, gente. Ninguém é bobo. Ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Pronto. Agora vem, Eduarda. Vem, vem, vem. Espera, espera, espera. Agora corre. Corre, Eduarda. Caraca, ninguém ajuda. Agora, vai, 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 vai. É. Vai, Eduarda, eu desisto. Ninguém quer coisar. Deixa eu voltar para o Minecraft. Prontinho, galera. O Marcelo nem percebeu que eu joguei isso tudo só para trollar ele. E parece que eu estou com uma skin normal e tal. Mas se eu der uma corridinha... Ai, Marcelo. Ô, Eduardo, o que que tu quer, cara? Nem trocou a campainha? Ué, eu preciso trocar a campainha para vir na sua casa. Qual que precisa, Eduarda? Estou ocupado vendo meu celular, tá? O que que você quer, garota? Eu já joguei estampogais contigo, já. Mas eu queria jogar mais. Ah, tá bom, Eduvão. Corre aqui, ó. Corre aqui. Tá, tá, tá. Ai, o que é isso? Eduarda, o que é isso? O que que foi? A tua cabeça... Ai, a tua cabeça está descolando assim, ó. Não tem nada descolando, não. Eduarda, tem carona nesse angu. O que é angu? Tu nem come angu? A tua cabeça está descolando da tua cabeça. Não tem nada, não, Marcelo. Vem cá, vamos jogar estampogais. Para, Eduarda, eu estou com medo disso daqui. Vem cá, vem, chute. Vamos jogar mais estampogais. Deu certo, vamos para o próximo. Simbora, Marcelo. Mais uma partidinha tranquila de estampogais. Ó, você me assustou, mas agora você nunca mais vai me assustar. Não, mas é que é isso, nada. Eu estou indo só pelo cantinho. Pelo cantinho, já falei, aqui é o segredo, né? Ai, tem aqui, então... Ai, 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 fui parar no meio, fui parar no meio. Eduarda, está acontecendo tanta coisa nesse mapa. Também. Tem tanta coisa rodando aqui. Ai, menino, está me atrapalhando. Eu gosto do caos, eu gosto quando está tudo fora de ordem. É isso que eu gosto. Ah, então está bom, estou em primeiro lugar aqui. Quê? Primeiro lugar? Estou. Você não está em primeiro lugar? Agora eu não estou mais. Ai, bomba. Não. Ainda estou assim. Bulei, bulei, galera. Ai, 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 muita bomba. Eduarda, eu não sei você, mas... Quê? Não. Eu estou em primeiro, eu caí tudo. Eu também. Ai, Marcelo, descobri um ataque. Pula. Pula, Marcelo. Vai, pula, pula, pula. Daí, qualificado, qualificado. Marcelo, socorro. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, garota. Estou me desesperando, estou me desesperando, estou ficando desesperada. Eu não vou conseguir chegar. Como eu consegui sim? Como eu consegui sim? Boa, é, terraza, consegui. Bloque 10, Eduarda. Resumindo, não caia, tá? Se você cair, você já sabe, arrasta para baixo. Não irei. Caiu, tá? Porque eu sou maior. Perfeito. Eu ando de skate aqui em cima. Olha onde eu ando de skate. Ah, tu é radical, tu, então, né? Não, eu sou mais que radical. Eu sou radical das vezes. Ah, tá, tá. Tem isso aí. Eu tenho um fantasma aqui, que eu estou gostando disso. Não vai contar, mas não. Guarda vitória. Cadê a vitória? E esse aqui é papel? Tranquilo, vai pular. Tranquilo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Papel na esquerda. Ele está falando. Quê? Marcelo! Você mitou. Você mitou, Eduarda. Eu pulei na cabeça de outra pessoa. E para quem não entendeu, ela pulei na cabeça de outra pessoa e conseguiu ficar viva. Não sei como. Comemora, porque hoje é sua vitória. Você... Ah, não é vitória, não. Eu sou ruim nesse mapa. Calma, Eduarda. Esse mapa é só chegar no final. Resumindo, corre. Marcelo, eu sou ruim nesse mapa. Vou atacar. Vou pelo meio, porque aqui, ó. Ninguém vai me atrapalhar. Ei. Não vou pelo meio, não, tá? Para a informação, não vou pelo meio. Vou tranquila, por onde eu sei. Calma, Marcelo. Calma, que eu que é nervosa. Cadê você? Você está lá atrás. Por onde você está indo, garota? Nem pode ir por aí. Mas eu vim. Mas deu certo aqui. Eu estou chegando. Está chegando? Eu também. Mas nem de chegada. Esse é o problema. Marcelo, eu estou nervosa. Você tem que me ajudar, Eduarda. Quer ajudar o quê, Eduarda? A única coisa que eu quero nessa vida é ganhar. Obrigada. Me ajudou aí a ganhar. Mas está acerto de conta a surpresa. Tá bom. Vamos lá para o Minecraft. Ai, Marcelo, essa partida de estambulgagem foi muito boa, né? Essa de agora. O que foi? Agora é hora de correr, né? Corre para a uai. Corre, que a cabeça, Eduarda, está fora da cabeça dela. O que é isso, Eduarda? Para, sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Para, para, para. Sério, o que eu fiz, cara? Ah, não. Proibida de entrar na minha casa. Proibida. Eu nunca vou deixar o Marcelo em paz. Eu vou ficar mais assustador e jogar mais uma partida de estambulgagem. Galera, ao invés de jogar uma partida, eu vou roletar até conseguir uma lendária. Vamos começar aqui na primeira. Como é que vai ser? Épica. Começamos bem. Começamos bem. Quero uma lendária. Ai, que bonitinho, lobinho. Agora vai ver uma lendária. Já tem pinguim, cara. Eu quero uma lendária. Eu quero uma nova. Ai, que bonitinho. É, galera. Não deu certo. Eu vou ter que jogar mesmo, né? Fazer o quê? Tive que chamar quem aqui para jogar comigo, né? Marcelo, tudo bem? Porque, querendo ou não, eu sou o melhor jogador de estambulgagem. E na última, Eduarda, você mitou, mas eu que ganhei, tá? Tá bom, tá bom, Marcelo. É mito, é mito demais, tá? Nossa, é laser dash, laser tracer, block dash e block não sei o quê. Vamos que vamos. É uma coisa linda, Eduarda, é uma maravilha, entendeu? A gente perde, a gente ganha. A gente ganha e perde. A gente perde e ganha. E aí, eu perdi. Eu ganhei. Tu perdeu? Eu perdi, eu perdi, eu perdi. É a última, eu perdi. Já queria para perder na minha frente, né? Galera, eu acho que o Marcelo vai se cagar descalço de tanto medo. Olha como é que eu estou, gente! Vou tocar a campanha dele para ele levar esse susto. Quem é que está me perturbando aí? Tem alguém tocando? Deixa eu ver quem que é a pessoa aqui. Deixa eu... O que é isso? Cozado, não está me dando mais medo. Nada. Você está plantando um pananeiro, isso aí eu também sei, tá bom? Mas isso é a minha linguinha aqui, assim, ó. Que noz, você está lambendo o chão, meu cachorro foi cocô aí mesmo. Ai, que noz, que noz. Sai daqui, eu é estranho. Ai, gente, isso não deu muito certo. A gente vai precisar voltar para o estômago. Para eu me tornar a skin mais assustadora de todas. Run and drop. Resumindo, Eduarda, se cair, perde, tá? E você para de me assustar, garota. Tá bom, vou parar, tá bom. Vou parar, vou parar. Eduarda, vamos cair até o final, vamos cair até o final. Não vou cair até o final, não. Porque da última vez isso não deu certo, não. É verdade, você perdeu mesmo, né? Perdi, perdi, foi feio. Estou aqui no primeiro. Qualificado, nossa, eu tomei um susto, eu pensei que eu tinha caído. Não caí nem no primeiro, mas sozinho tão boa que eu sou. Eu caí no último, mas foi de proposta. Foi de proposta. Laser Tracer. Resumindo, corra ou morra, Eduarda. A gente não pode encostar no laser, senão a gente queima o pé. Queima o pé, não, queima o corpo inteiro. Já viu o ET queimado? Não, não vi nem o ET. Pois não quero haver o ET rosa queimado. Esse fica triste. Olha a caixa de videogame aqui. Nossa, ela foi queimada, tá? Ela foi, né? Pode arrastar pra cima. Vamos que vamos, Eduarda. Vira aqui, vira pro lado. Tô bem, tá? Tô bem. Pode não parecer, mas eu tô bem, Eduardo. Eu também tô bem. Tô bom, tá legal? Faltou só mais um. Faltou... Foi. Graças a Deus. Agora quem ganha, ganha, tá? Quem ganha, ganha. Ganha do ganhado, ganhando. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque há muitos anos eu venho treinando os tamo guys. Então cada vez mais eu tô mais experiente. Marcelo, essa burla... Essa burla eu vou tentar fazer. Hum, essa burla. Essa burla, galera. Você tem que pular bem no meiozinho daqui. O negócio rosa dela. Vou tentar fazer. Espera todo mundo passar. E faz, Marcelo. Gigi, perdimos o tempo. Vai, Eduardo. Vai! Tô, tó, 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 mei, primeiro. Não tá mais o primeiro. Não tá mais eu tô, Eduardo. Fica tranquila. Beleza, eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Tô muito concentrado, tô muito concentrado. Estamos muito concentrados. Não tem como eu perder mais. Vamos lá, Marcelo. Boa! Venha aí! Mas eu não cheguei ali atrás do YouTube, viu? Não, eu não vi. Eu sou o coelho surfista e skatista, se liga. Tá bom. Eu venho na manhã manhã. Galera, está de noite, a lua está cheia e ele deve estar dormindo e eu vou lá assustar ele com a minha nova esquina assustadora. Pode entrar, pode entrar. Ah, quem é? Mãe? Quem foi? Eu moro fazia. Por que está gritando esse negócio estranho? Deixa eu ver aqui quem é isso aqui. O que é isso? Sai daqui, Eduarda. Para aí, para aí. Não, não, fica aí. Não, não, não. Tá de noite. Eu tenho medo do escuro, Eduarda. Sai daqui, sai daqui. Não, vem para cá. Vem embora, Eduarda. Vem embora. Ai, eu não acredito que Eduarda está fazendo isso, galera. Já sei. Eu vou me vingar. Agora, quem vai ficar assustador sou eu. Então, vamos jogar uma partida do Estambulgaz para eu conseguir assustar a Eduarda. Agora sim, ela vai ter o que merece. Prontinho, Eduarda. Eu te convidei aqui para jogar Estambulgaz comigo. É só para se divertir, tá? Para diversão, né? É, não tem nada acontecendo não, tá? Pode vir aqui. Ah, tá bom. Tudo certo. Exatamente. Inclusive, eu te chamei no mapa mais difícil aqui que você também pode jogar. É só baixar o Estambulgaz no primeiro link da descrição do teu celular. Ai, meu Deus do céu. Com certeza. Ih, o pessoal ficou, hein? Ih, o pessoal ficou, hein? Eu tô aqui. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Teve uma galerinha aí. Qualificada. Qualificada. Também trocou. Muito fácil, muito fácil, né? Muito bom. Mas eu só tenho uma coisa para te falar. Essa foi a primeira partida, Eduarda. Vai dar certo. Só começou agora. Ih, esse aí eu preciso fazer minha habilidade. Esse aí eu preciso mostrar a minha habilidade. Não sei se tu vai conseguir fazer essa burra lá em mim. Pode falar a verdade? Eu vou porque eu tô no meio, meu Deus do céu. E pula. Tá, vai, corre. A Eduarda tá na frente, tretinha. Só pagando dela. Agora tá atrás. Tamo junto. Tamo junto. É diferente. Ah, que curva é essa? Que tu tá lá na frente, garoto? É pra aderência ao gelo. Entendi. Não sei onde que criou isso aí, mas tudo bem. Tudo bem, Eduarda. Eu tô ganhando. E vai. E vai. E vem. Que cabral. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Pula. O que aconteceu? Pulei de formas que eu nem sabia que eu poderia. Vamos lá, Eduarda. Block Dash de novo. Tá caindo muito Block Dash hoje. E você não pode morrer, tá? Você pode sim, porque eu quero ganhar. Não, 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 não. Eu quero ganhar. Pode sim. Eu vou ganhar. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Meu Deus. Não! Quase que eu morro, meu Deus do céu. Tu cai. Não cai, ó. Tô chorando, mas eu tô feliz ao mesmo tempo. Beleza, passei. Tá tranquilo, Eduarda. Tá tranquilo. Agora vai começar a ficar difícil, tá? Por quê, galera? Cada vez mais que você joga nesse mapa, mais fica difícil, tá? É isso que eu fui, tá, Marcelo? Quase? Quase. Ó, tá morrendo bastante gente, hein? Meu Deus. Tá, tá só nós três. Tá só nós três. Resumindo. Tensão está no ar. Tá o Eterro, o Léo e o Coelho. Os malupos, né? Os malucos da boate. Pula aqui. E aí. Hum, Marcelo, o que que é isso? Tô muito tempo. Qualificado. Ganhei, 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 ganhei. O Espinho da Tapaaluca. Agora calma aí, Eduarda. Deixa eu resolver um negócio que eu tenho que resolver aqui no Minecraft. Tá bom. Prontinho. Agora que eu joguei Stumble, eu com certeza devo estar mais assustador. E é só procurar Eduarda. E talvez não seja tão difícil. Ai, ai, relaxa agora, já que eu trolei o Marcelo, né, gente? Uma fogueirinha. Relaxou, né, Eduarda? Vamos só chegar perto dela e chamar o nome dela. Ah, ah, ah. Eduarda. Quem tá me chamando? Eduarda. O que que é? O que que é? O que que é isso? O que que é isso? Tu, Marcelo, tu tá... Tu tá lambendo o chão também? Tá com gostinho de cocô isso aqui. Que nojo, limpa, limpa. Ai, que nojo. Limpa, limpa, Eduarda, limpa. Que nojo, que nojo, que nojo, Eduarda. Vai, 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 vai. A cada minuto no Minecraft, o planeta muda. Começando na Terra e indo até Marte com alienígenas. Ai, não, gente. Eu não quero mais ficar aqui, não. Não tem ninguém. Só o fedorento do Marcelo. Cadê tudo aqui? Fedorento não, tomei banho ontem, tá? Para de palhaçada. Fedorento. Fedorento é sua bunda. Você fala na tua, né? Ela já quase fala sozinha, só se peidar. Eduarda, aqui no planeta Terra não tem mais nada. Inclusive, a gente está no Polo Norte. Aqui está muito frio, Eduarda. Tem que mudar de planeta, porque eu não estou aguentando mais o frio aqui do planeta Terra. Por favor, Marcelo. Vamos jogar estambulgais para mudar isso. Aí, Eduarda, vamos jogar. Marcelo já começou com esse mapa? Exatamente, Eduarda. Aqui no estambul não tem como ficar parado. E se você ficar parado, você vai cair lá embaixo. Já vou bandar todo mundo aqui, ó. Já se afar de bandar os outros, menino. Eu, hein? Seja compadecido. Eduarda, o que importa é ganhar. Então, se bandar, não tem problema. Só não quero é perder. Ó, vamos passar aqui por esse meio. Eduarda, eu estou vivo ainda, tá? Até agora... Não! 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 Para! Meu, faz que eu caio, Jesus da Mara. Marcelo, eu sou a banana motorizada. Eu também sou a banana? Eu também sou a banana. É a banana dorada? É, a banana é dorada. Ah, que bonitinho. Essa banana está engraçada. Meu Deus. O que foi, Eduarda? Uma bestie. Eduarda, esse mapa aqui é novo nos tambulgais. E o nosso objetivo é não cair, tá? Só isso. Galera, se vocês quiserem também jogar esse mapa novo, é só clicar no primeiro link da descrição ou escanear o QR Code aí na tela. Ai, o que é isso? Eduarda, cadê você? Você pulou? Eu pulei. Mas por que você pulou, garoto? Eu quero só ficar no mapa. Não existe ninguém sabe por isso. Ai, tá bom, Eduarda. Agora eu estou aqui no mapa do Hot Wheels e eu vou ganhar para você, Eduarda. Fica tranquila. Marcelo, você precisa fazer isso pela gente. Calma aí, garoto. Nem começou o negócio. Eu quero para um planeta diferente, não aguento mais. Vai, 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 vai. A senhora, a senhora, moço. Marcelo, só um pode ganhar, Marcelo. Calma aí, Eduarda. Eu sei que só um pode ganhar. Você vai me deixar nervoso. Porque eu estou nervosa. Ok, vamos lá. Já estou aqui com o carro. Vira aqui. Não quero limpar o carro agora. Só quero ir reto. Vai, Marcelo. Você está perdendo, Marcelo. Calma, garoto. É difícil. Vai, Marcelo. Eu estou perdendo, menino. Ah, o negócio é a frente. Marcelo, eu estou perdendo. Marcelo, a gente veio parar na Lua. É, está escrito, né? É, está escrito. Então, acho que realmente... Tem uma nave espacial aqui. Será que tem ET aqui, cara? Marcelo, vamos usar ela para ir para outros planetas. Vamos entrar agora. Ninguém vai impedir... Claro que está quente, né? A lava. É, né? Meu Deus. Vocês são humanos. Faz tanto tempo que eu não vejo humanos. É, você é meio doidinha. Eu vou desligar o meu aqui. Estou me tirando aqui. Eu não aguento mais. Calma aí. A gente jogou estambulgais, tá? Pode ficar dentro aqui. Não, não, não. Estambulgais. Vamos se livrar desse astronauta maluco. Ele quer roubar o nosso celular. E o pior de tudo. Ele está dançando. Vai, vamos jogar estambulgais. Marcelo, vamos sair daqui, meu amante dele. Marcelo, é a nossa hora. Esse mapa me dá fome. Eu quero fome. Cale, cale. Vamos embora, vamos embora, banana. É nós juntos, é nós juntos. Eu vou aqui na polenta. Que polenta, Marcelo? Essa aqui é batata frita. Que batata frita, garoto. Isso aqui é polenta, eu conheço. Polenta, Marcelo. Isso aqui é batata frita, meu. Eu sei que eu estou vivo, Eduardo. Então eu acho que é isso que importa. Nossa, eu odeio essa aqui do ketchup. Eu sempre vi. Marcelo, eu não consigo subir. Eu não consigo subir. Eu estou conseguindo passar da batata frita. A batata frita está me atrapalhando. Ó, já estou aqui na parte do queijo, filho. Estou na parte do queijo. Tá, vamos passar por aqui, galera. Só esperar. Estou aqui na carne. Não! Tá, por cima não é a melhor opção, Eduardo. Passa por baixo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Estou só esperando aqui o burrito aceso. Ninguém chegou ainda na linha de chegada, glória a Deus. Estou na torrada. Nossa, consegui passar. Vou chegar em segundo. Cheguei! Calma, 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 calma. Boa dor. Ai! Meu Deus do céu. Quase que perde. Consegui chegar. Chegou, mas quase morreu, né? Tá bom. Esse mapa me deu fome. Uhul, Eduardo, agora o mapa é o do tobogã. Vamos ganhar. Ah, se espera, né? Não quero perder, não, falar a verdade. Então deixa, eu já estou aqui atrás, mas já vou ganhar isso aqui. Eu vou burlar. Bora, banana. Eu vou burlar, galera. Gente, a banana, ela está toda torta. Nossa senhora, Eduardo. Eu estou burlando aqui. Você está burlando aqui, menino? Você está lá no frango. Eduardo, fala a verdade. Está lá na frente, não. Pode levar uma martelada, Eduardo, que eu vi. Estou aqui, ó, tranquilinha. Eu vou te ganhar, garota. Eu vou te ganhar ainda. Marcelo vai nada. Marcelo vai nada. Estou aqui, ó, só na ganhação. Ai, eu bati a cara do negócio. O que é isso? Primeira vez que a Eduarda ganha, já está fechando. Marcelo, apenas um ganhará e vencerá. É aí, Eduarda, quem ganha é quem adivinha o caminho certo. Ah, Marcelo, eu não vou ser boba, né? Eu vou deixar o pessoal cair. Ah, então você é a rainha do Istanbul Guys. Olha onde eu estou. Deixa eu pular para lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me tira. Vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Posso falar a verdade? Foi pela sorte, tá bom? Meu Deus do céu, a gente está em Marte. Eduarda, eu acho que caiu algum meteoro em Marte. Olha aquilo ali. Nossa, Marcelo, isso não pode acontecer, não. Mas pera, a gente está em Marte? Nem estamos em Marte. Por que que Marte está branco aqui em cima, menino? Não faz sentido nenhum. É frio em Marte, dona. Aqui embaixo, ó, ó. Me segue aqui embaixo, ó. Ah, oi. Aqui é super tranquilo, tá? Aqui é bem vermelho. Pode vir aqui. Martealo! Tem um em Marte. Oi, gente. Ah, oi, meu Deus do céu, oi, meu Deus do céu. Que legal, oi, meu Deus do céu. Mano, nossa, como a carne de vocês. Arne. É churrasco. E está fora. Ô, Eduarda, deixa eu falar. Não gostei de Marte. Eu também não gostei desse indivíduo aqui. Vocês querem ficar para sempre e ser meus amiguinhos? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu posso dar muito dinheiro para vocês. Dinheiro? Peraí, dinheiro já é uma coisa boa, né, Dada? Oi? Como que funciona? Ali embaixo, ó. Olha só. Só olhar o livro, você pode... Vai lá para baixo, você! Três olhos, três... Três olhos, cabe... Cabeçudo. O que é isso? Ah, Marcelo, vamos te deixar para sair daqui. Marcelo, cuidado com a bomba. Eduarda, já estamos aqui nos tambogás e a bomba está comendo, filho. Estão lançando tudo. Marcelo, tem bomba e tubarões. Minha tem que tomar muito cuidado disso aqui, viu? Está perigoso demais. Eu também acho, né? Porque a única coisa disso aqui não é seguro. Conseguimos. Conseguimos, pai. Ele fica muito infeliz. Ficado. Come, é só o bloc 10. Para mim é o melhor mapa dos tambogás. Fala mesmo. E, ó, o melhor disso é que se você quiser jogar, você já pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela e jogar comigo com a Eduarda. É quase bonita. Quase que a gente foi de arrasta para cima, Marcelo. Eduarda, ó, está tranquilo por enquanto, tá bom? Já vou passar aqui no canto. Pula aqui, pula para cá. Eduarda, garoto, não faz isso. Tem que tomar cuidado. Agora aqui, ó, tem que subir. Tem que subir. Qualificado. Tá bom. Fácil, fácil. Já estou virando a mestre do bloc 10. Eduarda, agora não é bloc 10, mas é Laser Tracer. Resumindo, o último que ficar aqui ganha, tá bom? Exatamente. Esse eu era boa. Você nunca... Tem... Não, tem. O que é que eu sou profeta? Tem dia que eu não sou. Ó, deixa eu me concentrar aqui, galera. Porque nesse aqui eu sou profissional, tá? Queria falar nada não, mas nesse aqui eu sou profissa. Meu Deus, eu encontro laser. Pra que você acordar de laser? Não percebe isso tudo. Calma aí, Eduarda, tá me atrapalhando. Tô me concentrando. Pra que essa quantidade... Que sujo! Nossa, que sujo! Esse cara, ele me mandou, Eduarda. Marcelo, eu peço. Calma aí, Eduarda, torce pra mim, pelo menos. Ele quer me mandar. É verdade, Marcelo. Você precisa ganhar essa, Marcelo. Eduarda, ele quer me mandar. Banda ele também! Olha ele, Eduarda. Não, me tem. Banda ele, Eduarda. Ok? Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ok? Ok? Eu tô nervoso, gente. Ok? Ok? Ele tá me perseguindo. Ele tá me perseguindo, Eduarda, ele quer me mandar. Ai, meu Deus, eu falo a foto, né? Eu falo a foto, né? Não! Ai, quem perdeu, eu quero... Ai, não, 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 não. Vixe, Marcelo, onde é que a gente tá? Eduarda, eu não sei onde a gente tá, não. Mas eu sei que tem a casa verde aqui, ó. É, mas eu queria saber o planeta. Ah, Marcelo, a gente tá em Saturno. Ah, o Saturno, aquele que tem o anel, Eduarda. Sim, sim, vamos ver. Tem uma casa aqui, ó. Ó, pra gente entrar... O que foi, Eduarda? Vocês estão vendo isso? Marcelo. Eu tô. O que é isso? É a união, é a união. Vocês são indústria? O que é que vocês estão fazendo aqui? Não, 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 não. Calma aí, meu Deus. Ó, eu quero explicar. O que é isso? Eu tenho família. Meu Deus, é muita gente. Ele também tem família, Marcelo. Quem tá fazendo isso? Eu acho que eles precisam de alguma coisinha, né? Nada, a gente não precisa de nada. Na verdade, eu preciso. Tem mais papel higiênico? Ai, Marcelo, que nojo, viu? Você tem que se encagar na casa do jogo. Embasou, embasou. A gente não é embasou, não. Vamos lá jogar estampão antes que ele abra essa porta. Eu tô desesperada. Marcelo, estamos aqui no mapa do barquinho. Nossa, amor. E agora, quem é o comandante? É o Marcelo da RV, a banana dourada. Sai daqui, Marcelo. O comandante sou eu, Marcelo. Por que tá todo mundo parado, Eduardo? Tá todo mundo esperando, né? O barquinho... Não, por que tá todo mundo parado? Eu tô com medo, de verdade. Eu também, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Vou pular também. Meu Deus, meu Deus do céu. Abandonou o navio, por quê? Porque ele tá descendo, Eduarda. Não, não, não pode abandonar o navio, não. Abandone o navio! Tá no vivo? Tá no vivo. Eduarda, deixa eu mudar o barquinho. Você entendeu o que aconteceu? Eu também não. Se você quiser entender, é só clicar no primeiro link da descrição pra jogar também. Eduarda, agora vem o mapa que eu sou profissional. E o meu objetivo de vida é vencer você. Marcelo, eu já perdi. Como que você perdeu, Eduarda? Eu tô conseguindo passar da primeira. Meu Deus, tô indo bem. Eu vou pular aqui, galera. Aqui, ó. Posso vir aqui. Aqui. Uou! Toma essa bula, bebê. Aqui de novo? Marcelo, eu vou ter que bular se eu quiser ganhar essa partida. Por quê? Você tá em última? Eu tô em última. Eduarda, não. Não, não é possível. Em última é o último número. Você tá nesse? Eu tô nesse. Ah, que maravilha. Que bom ser meu. Meu Deus, eu ainda caio num negócio que não é pra eu cair. Não, eu tô vivo aqui, tá? Qualificado. Qualificado. Calma, calma. Eu tô quase conseguindo passar e eu vou apagar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eduarda, você tá comemorando como se você fosse chegado em primeira. Fiquei nervosa. Espechei que ia perder. Laser Trace é o nome do mapa, Eduarda. E a última vez eu quase me tem nesse aqui, tá bom? Ai, Marcelo, eu tô preocupada com esse mapa. Entendeu? É uma preocupação. Eu não tô preocupada, não. Ah, você não tá preocupada. Não, eu sou bom, Eduarda. Eita, que já... Eita, que já foi todo mundo. Tá bom, tá bom. Se um da gente ganhar, já é bom. Já foi todo mundo, Fih. O que aconteceu? Porém, 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 porém. Eu ganhei! Um barumarumim! Ai, dá muito calor. Eduarda, eu tenho quase certeza que a gente tá no sol. Parece até que eu tô na rua, tá a mesma coisa, Marcelo. Aqui tá um calor danado. Eduarda, inclusive, eu já não tô com a roupa apropriada. Agora, eu tô bom pra pegar um solzinho, uma marquinha. Já botei meu shortinho de piscina. E tô preparado... Exato, parece até que eu tô na praia, tá? Marcelo, Marcelo, esse aqui não é nem um pouco parecido com a praia, né? Parece que eu me enfiei dentro da terra, porque de tão calor que tá nesse sol. Eduarda, inclusive, parece sim, olha só. Tem até o mar, vem cá ver o mar. Vou dar uma nadada aqui, ó. Ai, como tá fresquinha. Ai, 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 Marcelo, isso não é praia, não, manina. Me querendo! Não aguento mais, eu vou jogar estampogás pra sair desse lugar. Que que é isso, meu Deus? Eu tenho até tempestado só lá, aqui. Eduarda, chegamos no mapa do aspirador de pó. Deus. Só melhores ganharão. Resumindo, a gente vai perder. A gente vai perder. A gente vai perder. Marcelo, essa joaninha não gosta de mim, juro. Eduarda, sim, senhor. Elas me odeiam. Eu não gosto de ninguém. Eu acho que a única coisa que ela faz nesse mundo é não gostar, tá? Meu Deus, começou. Ai, meu Deus, já é vermelha, já é vermelha. E agora tem a lava, e aí tem... Para de falar, Eduarda, tá me atrapalhando pra me concentrar aqui, tá bom? Parece que eu caí, menino. Como é que eu vou ficar? Qualificado! Tão qualificado. E é isso que importa na noite de hoje, tá bom? Já que a gente tá qualificado, Eduarda, eu vou até botar o óculos do like aqui no teu canal. Isso quer dizer que quando eu coloco esse óculos, você que tá assistindo é obrigado a deixar o like aqui embaixo. Me senti importante com a ponta do like no meu coroa. Você pode sentir importante, mas se sentir ganhadora é diferente, Eduarda, então bora. Marcelo, vencedora é diferente de ganhadora, tá? Ah, é? Pois estou lá na frente. Ah, não. Eu tô no mesmo lugar que você. Não consigo, eu tô primeiro que você, tá, Eduarda? Não! O martelo me chutou pra fora! Mas ela está lá em primeiro, porque quer rir por último, rir melhor. Eduarda, calma aí, tá? Eu já tô aqui na linha de chegada, tranquilinha. Você pode ficar aí, mas só tem uma coisa que você não sabe. Eu estou chegando. Aham, tá bom. Então tem muita gente chegando aqui também, tá bom? Porque eu fui qualificada em primeiro lugar. Eu fui qualificada! Em terceiro lugar. Esse mapa aqui, Marcelo, já sabe, né? O quê? O que eu sei? Já tô no dia de dinheiro. Eduarda, esse aqui é seu funcional, tá bom? Já tô na frente. E ó, quem ganhar aqui agora é o vencedor pra Swimpro. É sério? Essa daqui já é de ganhar a partida toda mesmo? Por quê, garoto? Você tá perdida, né, Eduarda? Não sei se você sabe onde eu tô, mas eu tô naquele lugar lá com o celular. Cadê você, garota? É, calma, calma. Eu tô aqui, 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 aqui. Eduarda, eu tô em primeiro. Eu tô nervoso também. Marcelo, eu tô chegando, Marcelo, eu tô chegando. Tem gente aqui a frente de mim, mas eu tô chegando. Eu vou subir aqui em cima. Não tem como subir aqui. Tu quer subir? Eduarda, eu vou subir. Ah! Você ganhou na minha frente? A banana voadora, né? É que ela tá voando, essa maluca. É que ela tá sendo abduzida. Ah, entendi. Marcelo, aonde é que a gente veio parar? Eduarda, eu acho que a gente tá no menor planeta do mundo. Do mundo? Do... Da galáquia? Do nível... É o Plutão, Eduarda. Plutão é o nome dele. Mas é tão pequeno assim? Você não tá vendo? Cabe nem duas pessoas direito, ó. A verdade é que eu não gostei não, sabe? Porque tu tá ocupando todo espaço com essa tua barriga grande. Ah, é que eu tenho a barriga grande, né? É, dá-lhe senta. Seu cabeçudo. Não, não, não. Nem que eu fiz besteira. Achei você! Eu! O que é que a gente tá fazendo aqui, fi? Você não me escapa mais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Escaneie o QR Code com seu celular que está aparecendo aí na tela ou clique no primeiro link da descrição para jogar estambulgais comigo e com o Marcelo. Tá esperando o quê, hein? Ah, e deixa o like no vídeo.